Olá, sexto ano! Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que seja todo mundo conseguindo aprender. E hoje, na aula do dia 18 de setembro, nós vamos começar com o terceiro livro. Então você pode acompanhar a aula sobre plano cartesiano, ela começa lá na página 3 do livro. Então, abre o livro e acompanha. Começa com uma perguntinha sobre um jogo chamado Batalha Naval. Você já jogou? Cada jogador tem uma força naval, cruzadores, destroyers, navios, não lembro, nunca joguei, mas parece ser divertido. E o objetivo é destruir a força adversária. Sempre que um jogador dispara contra o adversário, ele deve declarar uma coordenada. Daqui a pouco a gente vai ver o que é a coordenada lá no jogo Batalha Naval. O tiro pode atingir o navio inimigo ou a água. Vence o que atingir todos os navios adversários. Então, cada jogador vai ter uma cartela como essa, onde de um lado ele coloca, ele posiciona os seus navios. E aqui é onde ele imagina onde possa estar a força adversária, que representa os navios do seu adversário. Está cegas e você não sabe onde está. Então, você, por exemplo, quando quer disparar contra o colega, você pode dizer assim, E6. O E6 fica na coluna E, na linha do 6. Se o seu navio, por exemplo, estiver bem por aqui, dividido nesses quatro espaços, e ele por acaso disser C9, ele acertou uma parte do seu navio. Então, o objetivo é ir fatiando a força adversária. Isso daqui lembra bastante o plano cartesiano. O plano cartesiano funciona de forma semelhante. Só que ele não usa letras do alfabeto para essas coordenadas. Ele vai usar apenas num ponto específico. Lá é uma letra do alfabeto. No entanto, ao cruzar colunas e linhas, usa apenas números. Aqui uma rápida observada. Lá na página 5, continue acompanhando, a gente pode usar essas coordenadas para identificar posições de elementos geométricos no plano. Trata-se de um sistema de coordenadas criada por René Descartes. Ou René Descartes. Mas, no francês, René Descartes. Acho que é isso. Foi ele quem desenvolveu. Nesse sistema, duas retas perpendiculares. Perpendiculares significa que elas formam uma cruz. São traçadas no plano, dividindo em quatro partes. Aqui a gente tem um exemplo. Daqui a pouco a gente vai ter um melhor visual. E nesse exemplo, nós temos as duas retas e temos alguns endereços, algumas coordenadas. Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona. A horizontal é chamada de eixo das abscissas e a vertical das ordenadas. Também conhecido como eixo X e eixo Y. O ponto de encontro dos eixos é a origem de todo o plano cartesiano. Então aqui uma rápida observação. Nós temos aqui o início do plano cartesiano apenas com o eixo X. E aqui uma reta com números. Os números que estão antes do zero são os números negativos. Que vocês só vão conhecer ano que vem. Só está aqui para observação. E aí nós colocamos o eixo Y. Agora nós temos eixo X e eixo Y. Nós já podemos começar a traçar pontos coordenados. Reta das abscissas. E das ordenadas. Aqui nós temos ele novamente. Onde nós temos os números negativos à direita, à esquerda, perdão. No eixo X. E os números abaixo negativos no eixo Y. Mas não se preocupa com isso por enquanto. E aqui nós temos todos os quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. A origem de tudo. E nesse ano nós vamos trabalhar apenas com o primeiro quadrante. Porque aqui só vai ter os números positivos. Que são os números que vocês conhecem. Aqueles números que vocês sabem contar. Aí aqui nós temos uma observação do plano cartesiano como um todo. Então, sempre que eu quero achar um ponto específico, eu tenho que lançar uma coordenada para X, uma coordenada para Y. Assim como lá no jogo Batalha Naval. E aqui nós temos, por exemplo, um ponto que ele está em 3, 2. Daqui a pouco a gente vai ver como que localiza. Aqui outro ponto. Os pontos também podem ficar em cima do eixo. Não tem problema. Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E agora vamos aprender a traçar. As coordenadas dos pontos no plano cartesiano, elas têm dois nomes. A primeira é a abscissa. A segunda é a ordenada. Ou X e Y. A gente vai chamar mais de X e de Y do que esses nomes grandões. Então, o ponto A, que é o ponto 4, 2, ele tem como abscissa o 4, como ordenada o 2. Ou seja, para eu achar ele, em X ele é 4, em Y ele é 2. Então aqui, olha o 4. Ele lança aqui uma projeção, que pode ir tanto para cima quanto para baixo. E o 2 lança uma projeção, que é tanto para direita quanto para esquerda. Onde essas projeções se encontram é o endereço do ponto. Vamos lembrar de endereços, né? É como se a rua fosse a rua 4 e a casa dele é a casa 2. Tá bom? E agora vamos ver polígonos no plano cartesiano. Acompanhe aí. Joyce quer desenhar um quadrado no plano cartesiano. Ela já apresentou as coordenadas de três vértices. 2, 2, 2, 5 e 5, 5. Então vamos ver como que ficou. 2, 2, fica 2 em X, 2 em Y. 2, 5. 2 em X, 5 em Y. Lembre-se, o da esquerda é sempre X, o da direita é sempre Y. E agora o 5, 5. 5 de X, 5 de Y. Tranquilo? O que acontece? Ele pergunta quais as coordenadas do último vértice. Nós já temos o vértice A, B e C. Falta o vértice D. Obviamente que para ser quadrado tem que ter os quatro lados iguais. Então aqui já tem 3, aqui já tem 3. Para ser quadrado vai ter que ter 3 aqui para baixo e 3 aqui para a direita. Então, as coordenadas só podem ser 5, 2. Aqui é 5 para em 2 de Y. Como se fosse o endereço. Na rua 5, na casa 2. Tá bom? O primeiro ponto está na rua 2, casa 2. O outro na rua 2, casa 5. O terceiro ponto, na rua 5, casa 5. O último ponto vai ficar na rua 5, casa 2. Então está ali a representação dele. E ao unirmos os pontos, formamos um quadrado. Tá aí, ajudamos a Joyce. E agora vamos ao exercício. Então, abra lá na página 8. Esse é o exercício 2. Ele pede para traçar esses pontos no plano cartesiano. E ele pergunta qual polígono é formado no final. Então, o ponto A é o ponto 3, 5. 3 de X para no 5. O segundo ponto é o ponto 5, 5. 5 de X para no 5 também. O terceiro ponto é o 6, 4. 6 de X e para no 4. O outro ponto é o 5, 3. Começa no 5. Parou no 3. O quinto ponto é o ponto 3, 3. 3 de X. Parou no 3. E o último ponto é o ponto 2, 4. 2 de X. 4 de Y. Achou o ponto. Considerando isso daí, vértices de um polígono. Qual polígono forma? Nós unimos os vértices e chegamos ao hexágono. Tá bom? Espero que esse exercício tenha ajudado você. E agora, vá lá nas páginas 8 e 9. Os outros exercícios são todos semelhantes. Você vai ter que localizar pontos. Em alguns momentos, você vai ter que unir segmentos para encontrar vértices. São facinhos, não são difíceis. Para começo de livro, tá muito bom. Sexto ano, eu agradeço a sua participação. E até a próxima aula. Olá, turma do Sexto Ano. Hashtag Sextou. Uhul! Beleza. Mais uma semana vencida. Mas, antes de chegar no final de semana, vamos passar para a nossa aula aqui de língua portuguesa. Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos a questão do sujeito e predicado. Certo? Porém, na nossa aula de hoje, nós vamos ver sujeitos simples e sujeitos compostos. E também tem uma entrevista. Mas, essa entrevista aí é para você fazer com muito cuidado. Vamos lá. Vamos para a nossa resposta da nossa aula anterior. E nós vamos dar sequência no nosso assunto de hoje. Vamos lá. E aí, estão as respostas. Onde é que está o sujeito? Onde é que está o predicado? Letra A. Os leitores mostraram-se satisfeitos com a reportagem. Quem são os... Quem é o sujeito? Os leitores. Porque você, como eu falei, se você quer encontrar o sujeito, pergunte ao verbo. Quem é que se mostrou satisfeito com a reportagem? Os leitores. Então, está aí o sujeito. Aí, vem. Almoçamos juntos. Carolina, Fabiana e eu. E agora, professor? O verbo está lá no começo. Continua a mesma coisa, gente. Vamos lá. Quem é que almoçou juntos? Aí, Carolina, Fabiana e eu são o sujeito predicado. Almoçamos juntos. A pesquisa científica auxilia o avanço da sociedade. E aí, mesma coisa, gente. Pergunte ao verbo. E segue nos outros. Número 2. Lê as orações a seguir. Sublinca com uma linha o sujeito e com duas o predicado. E depois, identifique o núcleo de cada um. Ou seja, tanto do sujeito como do predicado. Então, aí, no caso, o núcleo da letra A é a turma. Quer dizer, turma. E no núcleo do predicado é a adorou. Lá na letra B é a apresentação do sujeito, o núcleo. E no predicado, que é o núcleo, é a acontecerá. Na letra C é o Anderson. O estudante participou. Fica, mantém o sentido? Fica. Eu, aí, vou discordar, tá, gente? No caso, aí, eu colocaria os dois. O estudante, no caso, o estudante Anderson, tá? Mas, enfim, é o meu ponto de vista. Mas, tudo bem. E o núcleo do predicado é participou. E aí, os jornais é o núcleo do sujeito na letra D. E no predicado é tem. E aí, as sinalizam as orações que o sujeito é oculto. Então, aí vem, chegamos tarde à reunião. Que aí, no caso, qual seria esse sujeito? Alguém sabe me dizer? Seria eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas? Quem é? É nós, né, gente? Nós chegamos tarde à reunião. Foi ao cinema sozinho. Quem foi? Ele foi. Certo? E compramos, seria mesmo que o nós. E achamos também, também, seria o nós. Nós achamos a revista muito interessante e divertida. Certo, turma? Vamos lá para o sujeito simples e composto. Que nós vamos conhecer. Na aula anterior, nós vimos a questão do sujeito e predicado. Agora, você vai conhecer os dois tipos de sujeito. Somente dois. Tem mais. Mas, esses aqui são de início. Vamos lá. Quando o sujeito é expresso, ele pode ser classificado em sujeito simples ou composto. O que determina essa tipologia é o número de núcleos. Se liga nessa parte aí, tá? Observe o primeiro exemplo aí. Diz assim. Meu colega escreveu uma carta para a redação da revista. Na oração acima, o sujeito tem um único núcleo, que é o colega. E trata-se, portanto, de um sujeito simples. Agora, observe essa oração. Meu colega e eu escrevemos uma carta para a redação da revista. Note que o sujeito tem dois núcleos. O substantivo colega e o pronome reto eu. Nesse caso, temos sujeito composto. Importante a classificação entre o sujeito simples e composto é com base no número de núcleo do sujeito. Não se refere ao número do substantivo ou a pessoa do pronome que compõe o sujeito. Observe. Nós escrevemos uma carta para a redação da revista. Ou seja, o nós, ele é um plural, certo? Ele também é um pronome. Porém, ele aí é um núcleo só. Ou seja, ele é um substantivo. Perdão, ele é um sujeito simples. Da mesma forma, o outro exemplo. Os alunos escreveram uma carta para a redação da revista. Só tem um núcleo. Embora, está se referindo a vários alunos, mas é um núcleo só que contém aí nestas orações. Certo? Bem, aí no caso, com base nesses exemplos, você já consegue identificar. O sujeito simples só tem um núcleo. Então, você já sabe. E o sujeito composto, ele tem dois núcleos. Simples e básicos. Aí você faz as atividades que começam na página 42 e vai até a página 45. Profissionais, na página, tem a página da entrevista. Isso, na página 44, ela fala sobre uma entrevista que você vai ter que definir. Ela até fala ali para você juntar com um colega, mas infelizmente nós não podemos fazer isso. Mas você define o tema e aí você vai analisar, pesquisa e veja com quem você vai entrevistar. Entreviste seu pai, sua mãe, seu tio, quem você puder e tiver acesso. E você coloca ali a quantidade de perguntas que você faça. Segue o passo a passo lá certinho para que você não se perca. Certo, turma? Então é isso. Nós falamos hoje sobre o sujeito simples e composto para que você possa compreender e faça as atividades. Não esquece de colocar a data também. Certo, turma? Vamos para a mensagem de hoje que vem de Zig Ziglar, um escritor motivacional norte-americano. Que ele diz assim, se você pode sonhar, você pode conseguir. E é isso aí, turma. Bom final de semana. Aproveite bastante. Estude. E eu fico por aqui. Um abraço virtual. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que esteja todo mundo aprendendo bastante. E espero que estejam com saúde. Gente, hoje, aula de empreendedorismo, aula relativa dia 18 de setembro, de educação financeira. Perdão, abra no livro correto. Educação financeira. E nós vamos ver conceitos financeiros. É o encontro 11, nas páginas 22 e 23 do livro. Então, se você precisar, pause o vídeo agora, leia a história para a gente começar. Se você já pausou e leu, parabéns. Vamos continuar. O que a gente vê da história do João? Ele encontra a mãe dele e ela tem uma novidade para contar a ele sobre o dinheiro. O dinheiro da bicicleta já está disponível. Eles já podem sair para comprar. Ele conta por telefone a novidade para o Felipe, o melhor amigo dele. Eles combinam de passear no fim de semana. Por conta da variação de preços, eles decidem dar mais uma volta, ele e a mãe, para fazer uma nova verificação de preços. E eles conseguem um preço melhor e com isso sugerem até comprar mais um item da loja. A mãe dele, porém, faz uma proposta diferente e planeja uma viagem a um parque aquático. Eles caminham felizes por conta da vitória que eles conseguiram. Então, assim, fica a lição de que com disciplina, com empenho, nós podemos alcançar objetivos entre os maiores e menores. Ele e a mãe dele juntos fizeram isso, né? É importante a contribuição dele. Então, não se engane. Mesmo você, na sua casa, caso a sua família tenha um objetivo, você pode participar dele. Comece a sua educação financeira já. Você vai ser um adulto bem mais ciente das suas contas, vai dar mais conta de pagar as suas contas. Elas estarão em dias, né? Além do mais, a gente imagina que crianças não podem, e adolescentes, gente da puberdade não devem estar participando, mas é um conceito bem equivocado. As crianças podem sim, os adolescentes, os podem, os gente da puberdade, pode sim participar da economia do lar. A sua contribuição é essencial. Espero que tenha ficado a lição. Se não me engano, esse é o último encontro que tem uma historinha do livro. Mas os próximos encontros que tem lá no livro são atividades. Então, eu peço para você que faça as atividades 51 até 54 do livro, é relativo a essa história. E já dá uma olhada lá no Encontro 12. Ele não é uma historinha, ele é só uma atividade. Vai ajudar muito para a próxima aula. Sexto ano, agradeço a sua participação. E até a próxima aula. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 18 de novembro de 2020, trabalhando o nosso terceiro trimestre. E a aula de hoje, a gente vai estudar o seguinte contexto. Olha só, a gente vai falar de máscaras, máscaras teatrais, né? A aula passada, a gente falou um pouquinho de teatro com ligação de comédia e tragédia. E na aula de hoje, a gente vai falar desse contexto lindo e histórico que a arte se estabeleceu por meio da utilização de máscara, tá? A página 19 a 22 do seu livro didático vai ajudar melhor você a entender esse contexto. Então, abra o seu livro aí, nas páginas 19 a 22 do seu livro didático e acompanhe comigo esse contexto das máscaras. Então, olha só aqui a figura, né? Basicamente, a gente inicia com um conjunto de máscaras, com várias expressões, né? Com vários tipos de material, com várias colorações diferentes. E nós devemos entender esse contexto das máscaras na utilização do teatro e nas manifestações culturais que nós temos por aí no nosso dia a dia. Outros rituais, outros povos, outras pessoas também utilizaram a máscara para determinados fins, tá? Então, olha só. Qual é o contexto histórico das máscaras? As máscaras ajudavam a caracterizar os personagens e ampliar a voz, tá? Fazendo ser ouvido à distância. Lá no período grego, no período da Grécia Antiga, onde nós iniciamos o contexto do primeiro ator, que nós fomos testes, que foi o primeiro ator a dar voz a um personagem, dar uma característica do personagem, e ele utilizava o quê? Uma máscara, tá? Então, essa máscara tinha uma característica comum, que era ajudar a ampliar a voz desse personagem. Por quê? Porque os teatros gregos eram teatros abertos, não eram teatros fechados. Eu tenho uma imagem aqui que mostra basicamente como era o teatro na Grécia Antiga, né? Era uma grande arquibancada, totalmente a céu aberto. Nessa arquibancada, ela tinha uma espécie de funil, essa espécie de funilava, permitia que a acústica soasse, né? E as pessoas que estavam assistindo ao teatro conseguissem ouvir o ator que estava lá embaixo, lá na frente, trabalhando, tá? Então, a voz vinha de baixo para cima, onde o público conseguia ouvir o artista. A máscara ajudava a direcionar melhor essa voz e ela ia ecoar até chegar no último componente da arquibancada, aqui em cima. Era assim que era o teatro grego, né? No seu início, tá? Então, a máscara ajudava a ampliar essa voz. É. A máscara foi muito utilizada no teatro grego por muito tempo e ela ajudava os atores, né? E o coro, é... O coro que era um grupo de pessoas, tá? Um grupo de pessoas que vestiam-se com a mesma vestimenta e utilizava a máscara para determinar e falavam em uma voz só. Ou seja, é um grupo de pessoas, quatro, cinco, dez pessoas, falando a mesma fala, repetindo a mesma fala, tá? Isso era o coro. Então, um grupo de pessoas, um grupo de atores, totalmente vestidos com vestimentas iguais, utilizando máscaras iguais, aonde todas as coisas de pessoas falavam a mesma fala, ao mesmo tempo, que representava o couro, tá? O couro grego, certo? Aqui embaixo eu tenho algumas imagens também que representam basicamente essa questão da utilização da máscara e o couro grego que ajudava a ensinar tudo isso. Essas máscaras eram feitas de trapos. O que é trapos? Trapos são panos velhos, tá? Panos velhos, retalho de panos que eles utilizavam, usavam, acredito eu, que eles utilizavam uma cola ou uma goma para poder modelar no formato do rosto do ator e fazer essas obras de arte lindas, que eram as máscaras. Essas máscaras eram engomadas, né? Como eu falei aqui, eu utilizava algum produto para engomar ou para unir as peças e modelar essas peças. E depois eles pintavam as peças fazendo essas expressões que a gente viu lá na primeira imagem do primeiro slide. O teatro grego era ensinado por atores dos séculos masculinos e interpretado papéis femininos. Então, sempre no teatro grego, eram atores, homens, que vestidos, caracterizados, e utilizando máscaras, representavam a figura feminina, representavam os personagens femininos, eram os homens que representavam, mas utilizavam a máscara e os seus vestimentos. Havia máscaras para comédias e máscaras para tragédias, né? Então, nós tínhamos essa divisão de máscaras para tragédias e máscaras para comédias. Olha só aqui, nós temos a diferença. A máscara sorrindo é a máscara da comédia e a máscara triste, com afeição mais triste, é a máscara que representa a tragédia. As máscaras surgiram em comemoração sagrada aos deuses, tá? Sempre, então, essas máscaras surgiram com essas tendências sagradas, rituais sagradas aos deuses. Elas foram incorporadas depois para as apresentações teatrais, né? Então, primeiramente, ela surgiu para adoração aos deuses, reivindicações para poder fazer comemorações aos seus deuses. Depois, ela foi colocada no meio do teatro para ajudar nessa interação da voz, na ampliação da voz, né? E passou a fazer parte de várias manifestações populares. Depois disso, várias manifestações populares utilizavam-se também das máscaras. Elas transformavam o oculto e revelavam o ato, ou seja, era uma forma de camuflar muita coisa e trazer muita inovação, né? Ela apresentava aí, congelava a dor, o amor, a raiva e muito sentimento. Então, quem dava vida para essas máscaras? Quem dava vida para a máscara era a pessoa que usava, ou seja, o ator que usava aquela máscara dava sua vida, emprestava vida para a máscara, né? E o ator dava vida a ela que dava um corpo, né? Porque máscara sozinha não vai ter vida, mas a partir do momento que o ator coloca essa máscara, essa máscara vai criar vida, vai criar força e interpretação, tá? Então, o ator dá a ela um corpo e uma vida, ou uma voz para esse personagem estar sendo representante. As máscaras, elas foram utilizadas em várias épocas e por determinados povos, tá? Tantos povos africanos como os povos indígenas, também depois dos povos gregos, começaram a utilizar as máscaras de pessoas rituais sagradas. Então, nós temos aqui máscaras africanas, nós temos máscaras de vários outros estilos, aí na página 20 e 21 do seu livro didático, você consegue perceber várias variedades de máscaras, uma variedade enorme de materiais, né? Como eu falei, ela tinha a função de trabalhar os rituais sagrados, com músicas, danças, representações de seres sagrados e outros, e ela era utilizada de várias formas e de diferentes materiais e cada uma tinha uma expressão diferente, né? Nós temos aí as máscaras africanas, que têm as suas uberanças, a sua beleza, as suas características. Nós temos máscaras de outros povos, tá? Que está representada aí nas figuras do livro de vocês. No Japão também tinha muita utilização dessas máscaras, nós tínhamos também essas máscaras no Equador, né? Então, você observa aí no seu livro e dá uma olhadinha atentamente à página 20 e 21, onde você vai conhecer várias variedades de máscaras e vai entender todo esse contexto, certo? Para a aula de hoje, a gente vai executar a atividade da página 22, tá? Qual é a atividade da página 22? Nós temos aqui na página 22, lá no início, duas máscaras, né? Na verdade, três máscaras. Você vai observar e pesquisar da onde eram essas máscaras, tá? Nós temos máscaras aí na cultura africana e na cultura indígena. E você vai fazer uma pesquisa sobre essas máscaras, tanto das máscaras africanas quanto das máscaras indígenas. Vai verificar o contexto, tá? Você vai ver qual chama melhor a sua atenção e você vai dialogar, tá? Sobre essas máscaras aí no espaço da página 22 do seu livro didático, tá? Você vai descrever e vai dialogar sobre essa máscara que você escolheu. Faça uma pesquisa sobre a máscara africana ou a máscara indígena, a sua utilidade, o seu tipo de material. E vai apresentar aí nessas linhas que o livro didático de vocês deixaram disposto para você executar essa atividade, certo? Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu quero ver essa atividade lá no plantão Tira Dúvida. Eu vou estar olhando o material de vocês e a gente vai dialogar sobre o que vocês produziram de atividade, certo? Por hoje é só. Eu só desejo que nós tenhamos um breve retorno para a sala de aula, pois eu estou morrendo de saudade de vocês e quero estar aqui bem pertinho para a gente trabalhar e se divertir junto dentro da sala de aula com a disciplina de artes. Te espero na próxima e no plantão Tira Dúvida. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Tchau!